Aqui o professor Carlos de Vilena Rondônia Boa noite tio Chico, boa noite galera aí da live Tio Chico, bem rapidinho aqui o professor Carlos de Vilena Rondônia Bem rapidinho dois tops das duas marcas A Bajaj que tá no hype e a outra da Roy Até que eu assisti um vídeo do Rick E você deve ter conversado com ele Mas eu queria saber se eu puder uma primeira Eu vi tuas postagens aí sobre o papel surfista da Bajaj E continuando a minha última participação contigo Que a gente falou, eu comentei sobre essa questão do plano de manutenção Os valores realmente sensacionais Mas na minha visão eu continuo dizendo que esse plano de quatro meses Pra Brasil Agora no hype, o pessoal chegando Mas na hora que começar a se incomodar de quatro em quatro meses É complicado a postura da Bajaj Já é aquela história O pessoal que gosta de farinha com banana Farinha com banana da manutenção são seis meses Eles vêm com plano de quatro Ou quilometragem ou quatro Poxa, tem gente que não vai rodar cinco mil quilômetros em quatro meses Nós sabemos disso, eles sabem disso Eles sabem disso Eu acho que é um pouquinho de forçação de barra Até pra compensar os preços baixos, né Mas não existe almoço grátis De alguma maneira eles iam tirar essa diferença do preço Mas na minha visão eu acho que eles estão dando um tiro fora Pode acontecer que nem a Versa, aquele plano maluco lá de 3 mil quilômetros Que tiveram que reverter Essa é a primeira colocação, eu queria a sua opinião A segunda é sobre o vídeo do Rick Ontem, né Já estamos no ontem Falando que a Royal não vai vender mais a Himalaia Porque ele estava numa revenda X lá E várias Himalaia encostando e o pessoal deixando Pegando já no outro lote que vem da Dominar Tudo bem que as motos são abissalmente diferentes Capacidade e potência Mas a Himalaia depois do Rimap Ela melhorou, é notório que melhorou Você acha que a tendência é a Royal retirar ela de linha Ou fazer uma adequação de preço E ela teria que vir para um preço muito mais barato do que está hoje, né Sim E eu acho isso meio complicado Porque aí se ela baixar demais Ela vai canibalizar as 350 São estilos diferentes Mas uma Himalaia, vamos supor, a 20 mil 21 mil Vai quebrar as pernas da Meteora e da Classic Qual é a sua opinião sobre o segundo ponto? Ó, eu estava ouvindo o professor E eu estava buscando aqui as informações já para respondê-lo Professor Carlos Primeira, sua primeira pergunta Sobre a Bajad Eu também não entendi Não concordei com esse plano de manutenção de 4 em 4 meses É um plano bem equivocado Eu acredito que eles mudem Tá, eu acho que eles estão colocando aqui Tanto que eles não tem ainda Quais são os itens a serem trocados Quais os itens verificados Não tem nada E eles estão trazendo conceitos indianos Provavelmente Em Índia é diferente daqui Não dá para colocar o mesmo conceito indiano De utilização para o Brasil O brasileiro, ele não roda 80 Ele roda muito mais de 80 km por hora 80 km por hora que eu estou falando Velocidade Aqui uma moto que não passa de 80 km por hora que eu estou falando É ruim Lá na Índia a velocidade máxima da via é 80 km por hora que eu estou falando Mas enfim, tem outras questões lá Ah, mas eu já vi vídeo de indiano dando top speed Isso aí é um em um milhão O indiano lá A regra lá é diferente Tanto que as motos lá Geralmente são mais fracas Na utilização normal Ah, mas tem motos que são fabricadas que tem alta potência É verdade Por exemplo A Apache RTR 200 Ela é uma moto que equivale A uma Fazer 250 E aí você vai Bota na rodovia Ela dá 145 Mas enfim Eu acho que a Bajad Ela está equivocada Nessa troca de 4 em 4 meses Poderia colocar aí De 6 em 6 meses Porque pelo menos Isso também não atenderia as pessoas Mas pelo menos justificando Que o óleo no motor Deve ser trocado a cada 6 meses Ou Alcançando a quilometragem Em relação a Royal Que o Rick falou Que as pessoas É porque assim O Rick ele tem a abordagem dele Eu não concordo Com a abordagem dele Em relação a Royal Eu não concordo Ele é meu irmão Vocês sabem disso Ricardo é meu irmão A gente A gente se fala todo dia Todo dia Tá E Obviamente Que a gente se respeita absurdamente E aí que está Da gente ser irmão Amigo E a gente se respeitar Então ele respeita meu ponto Eu respeito A gente diverge muito Hoje mesmo A gente conversou algumas coisas Eu não concordei com ele Tem vários pontos Que a gente não concorda Mas a gente nunca brigou Por isso E eu concordo Eu discordo Discordo Totalmente desse ponto De vista do Ricardo O Ricardo Ele tem Uma relação De amor e ódio Com a Royal Porque ele gosta Das motos da Royal Mas ele tem lá O pé atrás dele Porque ele teve lá Os problemas lá Com a Royal E está tendo Porque a moto dele Ainda está com problema A Meteor dele Só que é o seguinte As pessoas Algumas pessoas Estão migrando Mesmo Da Royal Para Abadjad Porque A dominar Se adequa A necessidade deles Porque a dominar É uma moto Roadster É uma moto Que tem um custo De suspensão Baixo Curto Na realidade É uma moto De 40 cavalos Que custa O mesmo preço De uma Himalayan Hoje Hoje não Pouco antes 24 mil E alguma coisa Só que No próximo lote Eles já vão vender A 25, 26 Não pensem Que esse valor De 24 e 200 Vai manter Não irá A dominar Já vai ser vendida Na faixa Dos 25, 26 mil Rapidinho Então ele já vai mudar O preço Só que Para muitas pessoas A dominar Não se adequa Porque é uma moto Baixa É uma moto Com custo De suspensão Curto Não dá Para você Fazer off-road Não dá Para ir Para um terreno Mais acidentado Não dá Aí o que Que a Royal Brasil fez Esse é o perfil Da Royal Olha aqui Aí Esse é o perfil Da Royal Enfield Brasil Está aqui em cima Olha gente Royal Enfield BR A partir De Himalayan A partir De 22.990 Está aí 22.990 Baixaram Mil reais No preço Da Himalaya Isso é Efeito Bajaj Tá Esse é O efeito Bajaj Então já está Rolando A Royal Enfield Brasil Já baixou O preço Das suas motos Isso é maravilhoso O nome disso É concorrência E essa aqui É uma singela Homenagem Agradecimento A todos os Apoiadores E membros Deste que é O pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer No final de todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser